Salve salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal Estou com mais um de opinião sobre uma troca que aconteceu na NBA aí nos últimos dias Se você não tá sabendo, cara, aconteceu uma troca que abalou a NBA completamente Entre o Boston Celtics, que é o meu time de coração, né, que eu torço pro Celtics E entre o Cleveland Cavaliers, que é o time do LeBron James O que que aconteceu, cara? Trocando em miúdos, assim, falando aqui de uma forma bem simples O Celtics enviou o Isaiah Thomas em troca do Kai Irving, certo? Isso por si só já é uma coisa bem bombástica, já é uma coisa que mexeria com as estruturas da NBA Porque estamos falando do Isaiah Thomas, que foi o quinto na corrida de MVP da última temporada Que vai jogar agora ao lado do LeBron James Estamos falando do Kai Irving, que já tinha pedido pra sair do Cleveland Cavaliers Não se sabe exatamente porquê, mas ele pediu pra ser trocado E agora vai tentar liderar o Boston Celtics junto com o Gordon Hayward e os outros jogadores que estão lá Esse vídeo serve pra dar minha opinião sobre essa troca O que eu achei, pessoalmente, dessa troca O lado bom e o lado ruim para os dois times E por que que eu acho, na minha humilde opinião, que os dois times saíram vencedores dessa troca, tá? Ninguém passou a perna em ninguém Embora, muito embora, pareça Que o Cleveland, a curto prazo, levou a melhor Mas eu vou explicar melhor pra vocês durante esse vídeo Infelizmente, esse vídeo não vai ficar pequeno porque tem muita coisa pra falar Então, relaxa, eu vou botar uma gameplay de fundo enquanto eu vou dando minha opinião, beleza? Vamos lá Primeiramente, eu vou falar pra vocês o que tinha no pacote dessa troca O Celtics enviou Isaiah Thomas Jay Crowder Antizizit E a pique do draft do Brooklyn Nets De 2018 Certo? O Cleveland enviou ao Celtics somente o Kai Irving E aí você deve estar se perguntando Você que não está muito acostumado com esse tipo de coisa Com trocas na NBA Por que que o Celtics enviou três jogadores mais a pique do draft Em troca de somente um jogador Que foi o Kai Irving Vamos lá, vou tentar explicar pra vocês da forma mais rápida possível Na NBA existe uma coisa chamada o teto salarial Que a gente chama de salary cap Já existe vídeo no canal explicando como é que funciona o teto salarial da NBA Mas resumindo, os times da NBA precisam criar a sua folha salarial com todos os jogadores Dentro de um limite de dinheiro, né? E nessa temporada gira em torno de 110, 120 milhões Ou seja, todos os 15 jogadores do time Todos os salários deles, né? Precisam estar dentro desse montante Dentro dos 110 milhões, certo? Então vamos lá O salário do Kai Irving gira em torno de 18 milhões, né? E é por isso que o Celtics teve que enviar três jogadores para o Cleveland Em troca do Irving Enviou a Isaiah Thomas Enviou o Jay Crowder E enviou o Antizizit Os três somados dão mais ou menos o salário do Kai Irving, beleza? Ponto Por que que teve a pique do draft do Brooklyn Nets? Pra dar aquele plus Por que? E aí, cara Acho que tem muita gente que não tá botando atenção nesse detalhe O Isaiah Thomas Que foi um jogador aí excelente no Celtics Nos últimos anos Carregou o time aos playoffs Eu tenho realmente um imenso carinho por ele Ainda não consegui comprar a camisa Mas devo comprar em breve O Isaiah Thomas É um jogador com contrato expirante O que isso significa? Significa que depois dessa temporada O contrato dele vai acabar E ele vai poder ir pra qualquer lugar que ele quiser Inclusive Sair do Cleveland E ir pra outro time que der mais dinheiro pra ele Certo? Mas por que que eu tô falando isso? O Isaiah Thomas Ele tá buscando E ele quer Ele já revelou Que quer um salário máximo O que que é um salário máximo? É receber 30 milhões Por 5 anos Por 4 ou 5 anos Com certeza vai ter time que vai dar isso pra ele Ele é um excelente jogador Só que Na atual circunstância O Celtics não pode Se comprometer com o Isaiah Thomas Com esse dinheiro todo Por que? Lembra que eu falei Que o Salary Cap Que é o teto salarial da NBA Gira em torno de 110 milhões Recentemente O Celtics assinou com dois jogadores Nesse salário máximo Que foi O Al Horford E agora recentemente Na última Off-season O Gordon Hayward Hayward Vindo do Utah Jazz Os dois recebem Em torno de 30 milhões Somando os dois Dá 60 milhões Só eles dois No Salary Cap No teto salarial do time Se adicionassem Mais 30 milhões Do Isaiah Thomas Iria pra 90 E aí sobraria Mais ou menos Só 20 25 milhões Pra completar O resto do time O que é bem complicado Então eu acho que Esse foi o principal motivo Do Celtics Querer trocar o Isaiah Thomas Não por ele ser um jogador ruim Não por ele não ajudar o time Não por ele não ser um cara Que possa vencer a NBA Eu acho que o principal motivo Foi o salário E o contrato que tá No último ano Do Isaiah Thomas Ponto E por que Trocar pelo Kai Irving O Irving é um jogador Que já foi provado Há muito tempo Um jogador que já foi Campeão da NBA MVP do All-Star Game Quatro vezes MVP Campeão da FIBA Em 2014 Foi o Hulk do ano Enfim O moleque não tem muito O que provar Ele quer provar A gente sabe que Muitos jogadores Largam times pra ser campeões Como foi o Kevin Durant Mas ele não Ele foi campeão No Cleveland E quer saber Quero sair daqui Eu quero ser maior Do que eu sou agora Então ele decidiu Sair do Cleveland Decidiu sair Da sombra do Lebron E quer liderar um time Eu ainda duvido disso Mas vamos ver O que ele pode fazer Pelo Boston Celtics Mas falando do contrato Do Kai Irving Ele tem um contrato De 3 anos Ele tem apenas 25 anos E tem um contrato De 3 anos Pela frente Recebendo 20 milhões Dentro do que todo mundo Recebe hoje em dia É muito pouco Dentro da comparação Com as outras estrelas Da NBA O próprio Thomas Lebron Durant Curry James Arden Russell Westbrook Ele recebe em torno De 10 a 15 milhões A menos que todos eles O que é muito bom Se você parar pra pensar No salário do time Ao todo Certo? Então assim Ponto Esse foi o principal motivo Salário e contrato Os dois jogadores São muito bons Eu não vou ficar aqui Comparando a habilidade Dos dois Com quem eu gostaria De ficar Enfim Pra mim Esse foi o principal motivo Vamos lá Por que Que o Celtics Teve que colocar A pique Do Brooklyn Nets Justamente porque O Isaiah Thomas É um salário Expirante Cara Não tem como Fazer nenhum negócio Se você tem Um jogador Expirante A gente teve agora Um exemplo Do próprio Paul George Paul George Também era Um salário Expirante Como é o Isaiah Thomas E o Pacers Conseguiu Pouquíssima coisa Por ele Cara Então assim Quando você para Pra pensar Que existem Situações Diferentes Quando um jogador É salário Expirante Não tem jeito Ele Por mais Pela maior habilidade Que ele tenha O contrato dele O preço dele Cai Muito Quando o salário É expirante Não tem jeito Não tem jeito É assim que funciona Na NBA Os outros dois jogadores Foram para equilibrar Jota Por que Que vocês mandaram J. Crowder Tem uma explicação Muito simples O Celtics Contratou um jogador Para a posição Do J. Crowder Que é o Gordon Hayward E draftou um jogador Que é o Jason Tatum Para a posição Do J. Crowder Então assim Trocando o Crowder Você tem espaço Para o Gordon Hayward Que acabou de chegar Que é um excelente jogador All-star da NBA E também Tem espaço Para o Jason Tatum Jogar Livremente Vindo do banco Ou sendo titular Junto com o Gordon Ao invés De dividir todo esse tempo Com o J. Crowder Ponto Essa explicação é simples A gente não precisa nem Ficar enrolando muito aqui Por que que trocou O Antis Isits E aí deve ter sido Uma exigência Do Cleveland Porque Duas semanas atrás O Cleveland falou Que só teria troca Com o Celtics Se O Celtics Adicionassem O Jason Tatum E o Celtics Não quis E aí as conversas Esfriaram Mas aí Começou de novo E aí eles conseguiram Se acertar O Cleveland Queria um jogador Novo E uma pique Do draft Né Então Foi isso que eles Conseguiram nessa troca E assim Falando um pouco Da pique do draft Agora né Sobre Todo mundo falando Ah foi burrice Colocar a pique do draft Eu também acho Que foi burrice Só que assim Eu já falei isso No Twitter né O Celtics Tem outra pique do draft Que é a do Lakers Para 2018 né Ela é protegida Entre a segunda posição E a quinta O que isso significa O Lakers Precisa ficar Entre o segundo E o quinto pior No draft Para essa pique Vim para o Celtics Do contrário Essa pique é do Lakers né Ou do Sixers Acho que é do Sixers né Do contrário Essa pique é do Sixers Não sei Coloca aí nos comentários Enfim Dentro da atual circunstância Da NBA Cara Tendo o Brooklyn Nets E tendo o Lakers Qualquer um dos dois Podem ficar ali no top 5 Cara Então A pique é que ficar Velho Para mim Deu no mesmo Entendeu E para o Ange Também deu no mesmo Porque ele está apostando O Ange Para quem não sabe Ele é o gerente do Celtics É o cara que Bate o martelo Se vai ter a troca ou não Para quem não sabe É O Lakers pode ter Um pouco mais de dificuldade Do que o Brooklyn Nets Porque o Lakers Joga na Conferência Oeste Onde tem os times Mais fortes da NBA E onde tem times Que Poucos times Estarão Disputando O fundo Da conferência Significa que Poucos times Estarão perdendo De propósito Para um bom lugar No draft Diferente do Leste Onde eu acho Que vai ter mais times Que podem disputar Esse draft Com o Brooklyn Nets Então assim Qual é a pique Que é a mais valiosa Do Lakers Que achou do Brooklyn Nets Acho que isso equivale Ali um pouquinho Se essa pique do Lakers Não fosse protegida Elas teriam igualmente Valor E eu acho até Que a pique do Lakers Seria mais valiosa Que a do Brooklyn Nets Se ela não fosse protegida Então Fica no cu Fica com outra Pro Andy Não surtiu muito efeito O que ele quer Na verdade O Celtics Quer na verdade Um elenco jovem Que possa evoluir Junto Pra aproveitar O vácuo Que vai ter Depois Depois assim De terminar a dominância Do Golden State E também do Cleveland Então assim Eles querem montar Uma base jovem Com o Taito Com o Brown Com o Rosia Com o Smart Com o próprio Gordon Hayward Que só tem 27 anos Querem transformar Um time novo E que cresçam junto Então é por isso Que ele foi atrás Do Kai Irving Que só tem 25 anos Acredita nisso Cara O Kai Irving Só tem 25 anos Cara E ele já foi aí Um jogador Muito importante Nas finais aí Contra o Golden State Moleque tem médias Acima de 25 pontos Sempre jogou Muito bem na NBA Tirando as lesões Que eu tenho Um problema Com as lesões Do Kai Irving É um jogador De alto nível Quatro vezes All-Star Não tem muito Que discutir Então assim Quem venceu Essa troca Hoje É seguro dizer Que quem venceu Foi o Cleveland Cavaliers Com certeza Porque conseguiu Um All-Star Que foi o Isaiah Thomas Conseguiu o Jay Crowder Que é um bom Defensor Para ajudar A parar O Kevin Durant Conseguiu o Zizic Que é um jogador Novo Muito interessante Que tem que se provar Na NBA ainda Mas é muito interessante Eu gosto dele É um pivô Muito bom Muito bom defensor Muito bom reboteiro Jogou bem a Summer League Pelo Celtics E conseguiu também A pique do Draft Seis anos juntos Juntos né O Celtics sabe Que não vai conseguir Dominar a NBA Agora Mesmo com um time No ano passado Mesmo se passasse Por algum milagre Pelo Cleveland Ia tomar varrida Do Golden State Na final Ia ser 4 a 0 Golden State Então Eles querem ir com calma Eles querem ir com calma Não estão com pressa Querem montar um time Que seja coerente Que sejam jogadores Da mesma idade Mais ou menos Jogadores que se completam O Smart pode completar O Irving O Brown pode completar O Teton E por aí vai Então assim A longo prazo Pensando lá na frente Não só hoje Lá na frente O Celtics também pode Se dar muito bem Com essa troca Certo? Por que? Como eu falei Não é um time Que quer ganhar Agora Tentamos Fomos pra final Da conferência Tomamos nossa pecada Perdemos E aí Mudou-se os planos E aí Foi uma construção Dentro de uma construção Eu falei até isso No Twitter Foi uma reconstrução Do Celtics Dentro de uma construção Então Pra finalizar Na minha humilde opinião Foi uma troca justa Para os dois Lembrem-se sempre O Isaiah Thomas É um contrator aspirante Será que o Cleveland Vai conseguir assinar Com ele de novo? Existem regras aí Que ajudam o Cleveland A assinar de novo Mas ficaria Totalmente em cima Totalmente apertado De salário Bom Agora eu vou falar um pouco Sobre o que cada um O Irving E o Thomas Traz pros seus times Agora Pra suas novas casas Vou começar Pelo Thomas Que eu conheço mais Por ter convivido aí Nos últimos anos Cara Ele é um jogador Extremamente excepcional Um jogador Extremamente ofensivo Que não tem medo Não só pelo tamanho Não é nem uma correlação Com seu tamanho Mas Ele vai pra dentro Ele enfrenta Qualquer tipo de defesa É um jogador Que nunca está satisfeito Tanto é que Ele ganhou Na votação Entre os jogadores Como um jogador Mais clutch Da última temporada É um jogador Que ganhou o apelido De ser O senhor do último quarto O mister Quarto Quarto O cara que Sempre vai muito bem No último quarto Enfim Merece todos os resultados Vai jogar muito bem Ao lado do LeBron James Ele não precisa Dar bola pra jogar bem Ele não é um armador Playmaker Que tem que ficar Com a bola na mão Em comparação com Rondo Com o Chris Paul Conheço jogadores Que precisam Na bola da mão Pra funcionar Ele não é Desse jeito Então eu acho Que ele vai se dar Muito bem E vai pegar o vácuo Que o LeBron Vai conseguir abrir E vai pontuar Sempre muito bem No Cleveland E eu aposto Que ele vai lutar Pelo MVP Na próxima temporada Também Falando um pouco Agora do Kai Irving Que vem pro Celtics Que vem pro meu time É engraçado Que o Kai Irving Vai envolver Muito mais Do que quadra Vocês já sabem disso Ele é um jogador Também muito bom Não é um playmaker Também Ele é um jogador Ball handling Que é um armador Que cuida muito bem Da bola Ele manipula Muito bem a bola Ele faz muito bem Infiltrações Talvez um dos melhores Da NBA Fazendo isso Driblando E infiltrando Ele finaliza Muito bem Ao redor da cesta Enfim Dispensa comentários O Kai Irving Joga demais E como eu já falei No vídeo Acho que eu já falei Era o meu voto Pra MVP Na última temporada Quem viu O podcast Da gente falando Como seria A última temporada Eu votei no Kai Irving Para MVP O tanto que eu acho Que ele joga bem Mas Além disso O Irving vai trazer O Irving vai trazer o extra quadra A galera A maioria dos jogadores Reagiram muito De forma muito surpresa Pela troca Do Irving Eu até falei no Twitter O Irving escolheu sair De uma posição confortável Ele estava ao lado Do melhor jogador do mundo Que é o LeBron James Estava jogando no segundo melhor time do mundo Que acabou de ser vice campeão Na NBA Tinha totais condições De ser campeão de novo Depois De várias trocas Que o Cleveland Conseguiu fazer Levou o Rose Jeff Green Outros jogadores bons Para compor o elenco Mas ele Resolveu sair Entre aspas Da sombra do LeBron James Então significa Que o cara quer mais O moleque quer ser grande Muitos jogadores Como o Kevin Durant Sai do seu time Para ser campeão Ele saiu do time campeão Para fazer o próprio nome Então eu estou muito curioso Para o que o Kai Irving vai fazer Quero ver se ele vai realmente Chamar a responsabilidade Se ele vai realmente jogar O máximo que ele pode Se dedicar Treinar bastante E fazer história né Se não for no Celtics Eu espero que seja Mas no time que ele for parar Porque Tomar uma decisão dessa De sair do lado do LeBron James O cara tem que estar muito certo Do que é da vida dele E é o que eu quero ver Do Kai Irving E eu espero que seja no Celtics né Fora isso Ele traz também um extra quadro Kai Irving é um dos jogadores Mais queridos Dos Estados Unidos E do mundo né Cara ele tem Uma das camisas Mais vendidas da NBA Pelo mundo todo também É um dos mais queridos Não só da NBA Como também entre os jogadores Entre principalmente A torcida Então Além dele trazer Tudo isso que eu já falei Ele também traz o carisma Ele também traz a mídia Ele também traz O time um pouco mais Para o mapa Não só para os torcedores né Porque eu tenho certeza Que muita gente vai começar A torcer para o Celtics Por causa do Irving Mas também por outros jogadores Olhar com outros olhos Para o Celtics E eu acho que isso já Vem acontecendo já Desde as últimas temporadas Desde o trabalho do Thomas Dos outros caras Que estavam no time Mas principalmente agora Com o Kai Irving Que é um jogador Que traz muita mídia Também né Não à toa Ele foi quatro vezes All-Star aí Da NBA Com 25 anos Como eu já falei né Enfim Vou ficando por aqui O vídeo já ficou longo Não esqueçam galera Não esqueçam de botar Nos comentários O que você achou Dessa troca É Se você achou boa Para que lado Você achou boa Se você não quiser falar Quem venceu a troca Porque eu acho Que isso é uma bobeira Tenta analisar os dois lados Como o Cleveland Vai ganhar com essa troca E como o Celtics Também vai ganhar Essa troca Eu estou muito curioso Para ver os comentários De vocês Beleza Vou ficando por aqui Nos vemos no próximo Se vocês quiserem ver Mais vídeos desse estilo Deixem nos comentários Que eu vou tentar Sempre trazer Vídeos assim Sobre a NBA E se tiver Uma boa repercussão Valeu Vou ficando por aqui Valeu E fui